Agora posso morrer em paz. A idade exata que meu pai gostaria que eu casasse. A mordidinha do seu amigo que pediu um pedacinho. Você já está grande para receber presente no dia das crianças. Eu com 20 anos. Eu colocando meu celular no modo silencioso. Quando eu perco ele. Ninguém. Todas as pessoas que tem olhos verdes tirando fotos. Eu ligando o celular da minha mãe para ver a hora. Quase que eu joguei no meu pastel. O pagamento caiu na conta. Uma semana depois. Obrigado Deus pela conquista. Agora só falta o iPhone 12. Você sempre voltará para o lugar que te faz feliz. Eu estou do momento voltando para a cama para dormir. Quando você publica algo que você achou engraçado e do nada aparece alguém te dando uma lição de moral. Me sigam para mais tutoriais. A importância das letras pequenas nos contratos. Quando eu acho que já vi de tudo. No Instagram. Você sabe onde está a roupa do seu irmão. A roupa do meu irmão. A bicicleta perfeita não existe. Eu cuidando do meu sobrinho. O proprietário faz o que quer. Esse pezinho 35 que me deixa louco. Meu pé. Se você nunca fechou uma desgraça dessa você não sabe o que é passar raiva. Quando você perceber será tarde. Eu e o meu cachorro. Minha namorada e a gata dela. Eu emprestando 50 reais para minha mãe sabendo que ela não vai me pagar porque se eu cobrar ela vai jogar na cara que me sustentou a vida toda. Já estou imaginando os tobos que eu levaria se tivesse uma escada dessas em casa. Quebra-molas, abóbora, totó, mandioca, certo? Levanto de madrugada para beber água. A vássora da cozinha cai sozinha. Eu automaticamente. Tentei fazer um bolinho de chuva e saiu um elefante dormindo. Tem uma cor para cada matéria. É tão bom ser organizada. Você trouxe o lápis. Eu ia perguntar isso. Quando sua mãe começa a lavar os pratos que tinha mandado você lavar. Você não pode respirar debaixo da água. Eu. Ei, mano. Compra desconto de reação para mim. Faça esse favor. Professor. A tarefa estará disponível somente até o dia 11. Eu lendo a mensagem no dia 14. Eu olhando nos comentários para ver se entendo o meme. Moço. Tem cartão do dia dos namorados escrito você e meu único amor. Tem sim. Beleza? Me vê 6. Ela. Eu só namoro meninos maus. Eu. Minha família quando eu não estou em casa. Eu comendo a comida que minha mãe fez. Ela comendo a comida que eu fiz. Eu antes de bocejar. Eu depois de bocejar. Você tem que aprender a escutar o seu corpo. Meu corpo. Professor. Isso ficou claro para vocês. Mais claro que a água. A água. Quando finalmente resolvo interagir com o professor e minha resposta estava incorreta. Nesse caso eu sou a manequim se enforcando ali.